Música Fala pessoal do canal voando comigo, Romulo falando Tô aqui na Pampulha, hangar da HBR, vamos decolar comigo lá pro LBH, tá? Então se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e já deixe sua curtida aí pra mim, tá? Tô com a câmera aqui, ó, hoje é uma câmera nova, vou fazer o teste, depois vocês deixam um comentário aí Se essa câmera foi boa ou não, tá bom? Então, sem mais delongas, bora voar Opa Testa essa câmera aqui hoje Eu sou o LBH, bom dia, papai Romil, Oscar, hein, Oscar, tá na HBR, pronto, tu pra copia, só na meta Oscar, hein, Oscar, do LBH Nova Lima, curva direita para a decolagem, decolando, sentindo 1.3, 500 pés sobre o terreno, proa da rodoviária Correto, 27 graus no 0.5, a pista no 3, chame para acionamento Já pronto pra acionamento, tô ajustado no 0, 1, 5, Oscar, em Oscar Autorizado, HBR, pronto pra decolagem, mantém a posição, chame a torre, 180, bom voo Ok, autorizado, acionamento, quando pronto, chamará 180, grato, bom trabalho Vou girar Ok 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 Boa Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora eu vou aproximar aqui a 2 minutos para ingresso Para o final do LBH Pessoal, e tem uma novidade para vocês, tá? Eu criei um outro canal Esse canal foi exclusivamente criado para eu treinar meu inglês Então são os mesmos voos aqui Não os mesmos voos, é o mesmo estilo de voo De vídeo Mas são todos em inglês, tá? Então são vídeos diferentes do canal Voando Comigo O canal chama Rômulo Lima Então quem quiser se inscrever lá e treinar o inglês também Ou ver paisagens de helicóptero, né? Pode se inscrever lá Canal Rômulo Lima Lá é exclusivo para treinar inglês É para praticar o inglês Esse canal foi criado Vou arremeter aqui para não passar em cima desse meia-meia É um meia-meia girando ali E o downwash do esquilo É muito violento Eu acho que já vai se aproximando do setor eco Para evitar sobrevoo sobre o meia-meia no principal LBH Beleza, comando Para evitar passar em cima do Aquele helicóptero Que está ali girando no heliponto É um meia-meia Prontinho, pouso feito Já de volta Eu já pedi já para abastecer a máquina Então já deixo a máquina abastecida Gastei da pampulha para o LBH 12 minutos Desde o acionamento Deu 16 minutos De voo foram 12 O abastecimento já está sendo feito Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Espera aí, deixa eu tirar a mão do microfone Tem um helicóptero pousando ali Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Foi um voo rápido, curto Mas do jeito que vocês gostam Com fonia E eu aproveitei para falar do meu novo canal Rômulo Lima Lá eu vou postar só vídeos em inglês Como eu disse, eu criei aquele canal lá Para falar inglês Para praticar o meu inglês Tá bom? Então se você quer ver voos Também lá no outro canal Vou postar voos Vou postar outras coisas também Neste canal Então se você está inscrito aqui no canal Voando comigo Se inscreva lá também no Rômulo Lima Tá bom? Um abraço pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado por assistirem Fui